Olá, eu sou a Deysi Mara, eu sou farmacêutica e coordenadora do curso técnico em farmácia aqui na FEMA. O curso técnico em farmácia é um curso na área da saúde que prepara profissionais para trabalharem como auxiliares do farmacêutico, por exemplo, em drogarias, em farmácias, em farmácias de hospital, concurso público, marketing farmacêutico, enfim, a gente está notando a empregabilidade do curso é muito grande. Bom, as aulas são presenciais, a duração do curso é de dois anos, nós temos três estágios durante esses dois anos e muitas aulas práticas. Como são as aulas práticas? Elas têm um laboratório, por exemplo, manipulação de medicamentos, aprendem a fazer cápsulas, aprendem a fazer shampoos, aprendem a fazer sabonetes. Então, são muito legais essas aulas práticas e muito, muito importantes para a boa formação também dos nossos alunos. A atuação, então, do profissional técnico em farmácia. Ele vai poder trabalhar em drogaria, por exemplo, tanto na gerência como no balcão. Vai sempre estar auxiliando o farmacêutico, vai estar sempre auxiliando para a melhor dispensação do medicamento, para a melhor qualidade de vida do paciente. Se você quer saber mais do curso, quer vir para a FEMA, quer conhecer o curso técnico de farmácia da FEMA, vem aqui falar conosco na unidade 1 da FEMA e estaremos de braços abertos. Legenda Adriana Zanotto